É o nome da TV Serras e Sertões. Sertões Brasil agora, hein? Olha aí, corta esse negócio aí. E agora, pedido da aniversariante. Vamos fazer o quê, Salete? Vamos fazer essa música pra Salete dançar. Dona Salete vai dançar o quê? Eu quero me trepar num pé de cor. Qual que? Bora, Nilda, Nilda. Agora vai ser a música dela, viu? Eu quero me trepar num pé de coco. Vai? Gente, vamos celebrar todo mundo. Vamos dançar, vamos animar. Fecha pra vocês. Aniversário comemoração ao mais... A mais nova aniversariante, né? Nossa amiga Salete Onias. Onias Belo. Nosso parceiro forte. Né, Onias? Vamos fazer agora um forrozinho pra Salete dançar. As meninas do Situararo. Obrigada pela presença. Mandar um cheiro especial a cada um de vocês. E a galera aqui da Vila São Bernardo, que veio prestigiar essa data linda e maravilhosa. Minha madrinha, Olga, seu esposo. E as irmãs da minha madrinha, que eu não sei o nome de todos, mas sinto-se todo mundo abraçadas. Sonha, Aninha. Todo mundo junto. Fazendo alegria. Nessa festa linda, viu? Eu quero me trepar no pé de tudo. Eu quero me trepar pra tirar o corpo, depois eu quero quebrar o corpo, passar do seu coqueiro, passar do seu coqueiro. Eu quero me trepar no pé de tudo. Eu quero me trepar pra tirar o corpo, depois eu quero quebrar o corpo, passar do seu coqueiro. Passar do seu coqueiro. Tem gente dizendo que esse aqui é duro Eu sou palentino é pouco Mas realmente eu quero quebrar o É moção, é moção, deixa eu pôr de tempo lá em cima Mas realmente eu quero quebrar o Sabe esse o que eu quero, sabe esse o que eu quero Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o Passar com esse o que eu quero Passar com esse o que eu quero Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Energia positiva, energia positiva Vai lá em cima, vai lá em cima Vai lá em cima, vai lá em cima Passar com esse o que eu quero Vem pra lá em cima, vai lá em cima, vai lá em cima Quem tá aqui, ele não quer quebrar Se vai dançar Vai, 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 vai Eu esse ano vou embora Você vai dançar pelo senzão Arranhar por mais um mil Meus velhos a tirar de grana dele A missa dá no perreiro Tirar por mim sem você Eu esse ano vou embora Vai, 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 vai Meus velhos a tirar de grana dele A missa dá no perreiro Tirar por mim sem você E a menina dá pra brincar de anel Tomou, sempre na mesa E a maraninha vai ser com alegria Como foi, que depois eu estou morrendo E se aparece a Júliarte Então eu lanço na quadrinha Júliarte E o abraço E a maraninha vai ser com alegria Já não vou no outro dia Debochada com certeza Vai, 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 vai Eu assado, assado, assado Eu já posso ter lá em cima Segura o perreiro, segura o perreiro Olha aqui na sonha Para mim, bate a sonha Olha a linha Olha a linha Eu vou, eu vou me espalhar Como é que já chegou Já foi, foi bom Eu vou ver se o sonho chegar Já foi, 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 foi Eu vou brincar de roda Eu tô com a rosa Os recesiar são Zé 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 falchada E quatro, tem que chegar, tá? E tem Chico, oh, Chico, deve ver ação Quando a canção vai dançar numa só meu povo Tchau, 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 tchau Ela faz a casa, meu primo, estúdio e sua esposa Valeu, estúdio Primeira vez que eu tô fazendo isso é uma festa, viu? Quando o meu de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o meu de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu não vou arrascar As exerções vão só no fundo arraiar É que tudo vai ser e vão te quebrar Tem moça solteira, doidinha pra namorar Tem que me cagar, tem que se cagar Tem um safoneiro pra tocar pra nós dançar Tem que me cagar, tem que se cagar Tem um safoneiro pra arrepiar Tem que se cagar Eu tenho o Tiagão Tudo pra arrepiar Tem que se cagar, doidinha pra arrepiar Tem que se cagar, tem que se cagar O sida, hum... Eu vou conferir só uma passagem Oh, Raimundo Eu tô chorando, Raimundo Pra botar um fornozinho É como diz o povo, né, Raimundo? Tudo mundo, né, Raimundo?